Pessoal, bom ano, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, a hora que vocês vão assistir essa aula. Se vão assistir, né? Porque eu estou presenciando as aulas, vocês estão quase sem assistir, pessoal. Comece a assistir, comece no PV, tirar as dúvidas, porque vocês estão bem, vai ser desse jeito mesmo. Então, quando tiver dúvida, chama o dia geral do PV, dia geral está pronto para tirar a ajuda de vocês. Vamos começar aqui no programa, a agenda. Nós vamos hoje começar com regência 1, conteúdo novo. Na próxima semana que eu vou dar a revisão para a prova, que é conteúdo novo, já para a prova do 4. Vocês vão encontrar em vários casos no livro de vocês, a atividade vai estar na parte 143. A interpretação que é a parte de exame, 198 abusões, e a regação que tem vários propósitos, na página 40, vocês vão escolher um, só um tema, e vão fazer um artigo, expositivo, para modernizar. Literatura, o resumo do livro 3, quem já leu, resumi. E a arte do trabalho, a origem da arte urbana, e a arte urbana no Brasil. Então, vamos para a nossa aula, certo? Que é o que mais me interessa, e eu quero que vocês prestem atenção para o conteúdo um pouco mais complexo. Regência verbal. Nós estudamos a concordância verbal, como vocês viram, que é todo o tempo, o verbo, todos os verbo, por conta do contexto todo. Já aqui, são regras minhas para alguns verbos. Eu peguei alguns verbos que no livro de vocês não têm, que no livro de vocês têm vários verbos. Eu peguei outros, sei lá, para vocês fazerem a comparação. E vai ser o verbo, o complemento. Para vocês saberem, esse verbo, o complemento, vocês vão ter que saber, lembrar, que vocês sabem, eu creio que sim, da transibilidade verbal. O que é isso, Geraldo? Aquele complemento que pode ser o objeto direto, quando não tem a preposição, o objeto direto quando tem a preposição, os dois, direto e direto, preposição e sem preposição, e o intransitivo que não precisa de complemento. E o verbo ligação, aquele que dá qualidade ao sujeito. Sério, eu peguei aqui o verbo amar, namorar, adorar e esperar. Esses verbos, eles sempre vão ter o complemento direto, ou seja, verbos de direto, eles vão sempre exigir um complemento sem a preposição. Eu coloquei aqui o exemplo, João, namoro o João. Se eu colocar, namoro com o João, fica errado. Por quê? Porque aqui é uma preposição. Aí esse verbo seria transitivo e direto. E ele não é transitivo e direto, ele é direto. Então não pode ser com a preposição. Como o é ativo, o correto é esse. Aqui o verbo transitivo e direto. Porque esse complemento que o verbo namorar exige é sem a preposição. Coloque outro exemplo, eles amam a Deus. Aí você vai dizer, tira, mas não tem o A, isso é um prazer, não passa a sem a preposição? Não. Por quê? Porque Deus, Deus é a palavra masculino. Então se é masculino, se você lembrar o nosso conteúdo de crássico com esse único conteúdo que a gente viu, não usa crássico em palavras masculinas. Então também aqui vai ser um verbo transitivo e direto. Pega o leitinho, vai ser sem lembrar, são palavras apostas. A mesma coisa, esqueci meus documentos. Ó, meus é um pronome possessivo, então aqui também é o verbo transitivo e direto. Estou dando sempre as vergas para o verbo transitivo e direto. Nunca vai passar sem transitivo e direto. Lembrei meu filho das provas. Lembrei as provas ao meu filho. Aqui vai ter dois complementos, né? Aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Aqui é o direto e aqui é o indireto porque aqui é uma preposição. Então ele vai surgir como dois casos, certo? Aqui, obedecer e desobedecer também. Só que aqui ele vai ser diferente. Aqui ele só é direto. E aqui não, aqui ele vai ser indireto. Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o as, crássico e a, passa a ser uma preposição. O verbo preferir. Quando ele está conversando na nossa pausa, a gente pode dizer assim, prefiro doce do que salgado. A gente me pergunta, tu gosta mais de doce ou salgado? Você diz assim, eu gosto mais, eu prefiro o doce do que salgado. Aí você coloca isso aqui, do que, erradíssimo. Essa regra aqui, ela não existe. Porque o prefiro nunca pode ser, prefiro indireto. É, prefiro doces a salgados. Então aquele sempre vai ser o verbo cantivo direto. Quando você coloca aqui, do que, passaria a ser indireto. Mas não existe. Essa regra aqui é errada. Você não pode usar o verbo preferir com preposição. Agradecer, pregoar e pagar. Quando você se refere, agradeço a você, é porque fez isso por mim. Então, quando você se refere a pessoas, certo? Você usa preposição. Ou seja, vai ser um verbo positivo e direto. Quando você se refere a coisas, é sem preposição. Exemplo, é, agradeço ao sol pelo brilho. Agradeço a você pelo carinho, já seria bom, preposição. Aqui é o sol, que é coisas, seria sem preposição. E o verbo informar, que ele vai ser sempre, o transitivo indireto, só que aqui é facultativo, porque é um pronome de tratamento. Você usa ou não usa, fica a regra certa, certo? Então, informar é um verbo que pode ser o transitivo indireto. Mesmo sem usar, amém. Aí vocês, por hoje, em relação a esse conteúdo, é isso que nós vamos ver a área de S2, que vai ser um pouquinho mais complexa. Qualquer coisa, vocês tiram comigo no perigo.